Bom dia, como você está senhor? Listo para sair do aeropuerto? Como é meu nome? Senhor Valdemar Senhor Valdemar Este é o meu homem, Julio É o melhor aqui do Hotel Cristal O mais atencioso de todos Senhor Julio Obrigado Muito obrigado Julio Obrigado pela sua atenção Muito contente Como é meu nome mesmo? Como é meu nome? Valdemar Está vendo? Valdemar meu nome aqui É o canto